O VK é uma popular rede social baseada na Rússia, mas talvez você não queira mais utilizá-la. Por isso vou mostrar como excluir sua conta do VK, tanto pelo celular quanto pelo computador. No celular, abra o VK em seu dispositivo móvel. Você verá sua página inicial. No canto inferior direito da tela, toque no ícone de menu. No menu que se abrir, você deve localizar o ícone da engrenagem. Clique sobre ele. Aqui toque na opção Conta. Agora basta descer até o final das opções. Aqui toque em Você pode excluir seu perfil aqui. Agora escolha um motivo qualquer para excluir. Você também pode desmarcar essa opção, para não mostrar que você excluiu sua conta. Feito isso, basta clicar no botão Excluir perfil. No computador, acesse o site do VK. Dentro do site, toque no ícone da sua foto de perfil no canto superior direito. Depois toque na opção Configurações. Aqui no final das opções, clique em Você pode excluir seu perfil. Escolha um motivo qualquer para excluir. Desmarque essa opção para não mostrar que você excluiu sua conta. Feito isso, clique em Excluir perfil. Você pode excluir seu 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 perfil. Obrigado.